A saga de Ian e Isabelle já conquistou mais de 3 milhões de leitores. Vamos hoje falar desse sucesso, o livro Me Beijo Me Mata. Essa história com toques sombrios e dark romance, síndrome de Estocolmo, tabus, contos de fadas e uma trama de tirar o fôlego. Vem conferir comigo no vídeo de hoje. Música Olá minha gente, tudo bem com vocês? Bem vindos a esse novo vídeo. E hoje quero falar pra vocês então do livro Me Beija ou Me Mata, que já conquistou mais de 3 milhões de leitores. Essa história que te prende do começo ao fim. E ainda vou te explicar como você faz para adquirir essa história. O personagem de Ian Hunter, o maior tecnólogo da América Latina, é inspirado em William Levy. Mas primeiro, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, então não perca mais tempo e inscreva-se já para ficar por dentro de todo o conteúdo do mundo mexicano, principalmente William Levy. E também, já clica no sininho, tá bom? Que é muito importante clicar no sino de notificação para receber todos os vídeos novos em seu celular. E o seu like, deixa também, é muito importante. Clica no gostei para esse vídeo alcançar mais pessoas. E também espero seu comentário logo abaixo. Se você vai ler Me Beija ou Me Mata, esqueça o politicamente correto. Esqueça o romance tradicional. Pois esse, contém gatilhos que podem chocar os mais sensíveis. Pegue a pipoca, sente-se em uma poltrona confortável e prepare-se para ler um filme. Isso, você não viu errado. Essa leitura será o mais próximo de um filme, que algumas páginas te levarão. Me Beija ou Me Mata é visual, em câmera rápida, sem tempo para respirar ou pensar demais. É intrigante. A excelente caracterização dos dois protagonistas é, sem dúvida, o ponto alto dessa história. Parece que cada ato deles se encaixa perfeitamente em suas personalidades, por mais enverrocímil que possa parecer. São tão bem estruturados, que tudo se torna crível e possível. Tanto que você passará a reagir como eles, a pensar como eles. Parece estranho, mas as leitoras estão facilmente se afeiçoando a um tecnólogo, sequestrador, um verdadeiro galã. E uma jovem, com um esquisito instinto de sobrevivência, que mais parece um desejo de morrer nos braços dele. A narrativa é em primeira pessoa, com os capítulos alternando entre os pontos de vista de Ian e Belly. A escritora tem algum pó mágico, que faz com que os leitores devorem as páginas sem sentir. Com aquele toque de romance dark, de tirar o fôlego, que te prende, te sufoca, te beija, te mata e te deixa curiosa e tensa. A saga te ganha pela surpresa, por uma certa originalidade, por ser um romance diferente, com personagens passionais, intensos e cativantes. O jogo está a meu favor, Dex. A mídia pública, Ian Hunter, salvou o Isabelle. Viu só? Sou o herói, e ainda estou pagando pela sua recuperação. Quem vai sair ganhando nessa? Então, pouco me importa se esse exame cair nas mãos de algum júris, tornarei as circunstâncias atenuantes. Afinal, eu sou um homem exponencialmente poderoso. Que interessante! Veio aqui jogar na minha cara que a salvou. Está indignado por ela ter sofrido uma experiência traumática? Você foi pior que o professor Tinho, não o torna diferente pelo fato de ter se casado com ela. Pois eu sei que o que ocorreu na lua de mel não foi a união íntima de dois amantes. Foi um ato compulsório em que minha filha foi subserviente à sua vontade. Você a possuiu egoisticamente para a sua própria satisfação de se vingar de mim. Procure a justiça e me acuse de abusar dela. E vamos ver que moral você vai ter. Você é um pai viciado, irresponsável, sem escrúpulos, que apostou e vendeu sua própria filha. E ainda assinou um contrato que decreta que ela está sobre minha incumbência e que possa exercer todos os meus direitos sobre ela. Você acaba de cair em contradição. Está apaixonado por ela e tenta esconder para não me dar o gosto de saber que o feitiço virou contra o feiticeiro. Exatamente como eu havia previsto. Você é um fraco, como seu pai era com Isadora. Não toque no nome do meu pai, ou eu mato você. Vai me matar? Vai em frente? Que desafio a finalizar a sua vingança? Isabelle, o pagamento da dívida. Sua única filha. Que você criou dentro daquele colégio recatado? Só pra mim. Pra eu brincar quando eu quiser. O plano era somente sequestrar. E obrigar a cumprir o contrato. E depois abandonar pra que sofresse. E você pudesse recolher os restos dela. Mas na lua de mel, quando descobri que era virgem, não existe vingança sem vulgaridade. O ódio é recíproco, Ian Hunter. Te aconselho a não me deixar vivo. Isabelle perdoou o que fez pra ela, mas eu não. E vou tirá-la de você. Custe o que custar. Vou adorá-la você tentar tirá-la de mim. Sabe, a pele dela. A inocência me cativou. A vingança está quitada, Dexter. Eu sacio o seu vício. E você sacia o meu. Se você se apaixonou pelo filme 365 dias, 50 tons de cinza, ou então no filme com o galã William Nevy em braços de um assassino. Vem conferir essa história. Me beija ou me mata. E nesse tempo de pandemia, não tem nada melhor que uma boa leitura. Vem conhecer então a história de Isabelle, que foi sequestrada pelo maior SEAL da tecnologia submersa da América Latina. Já sonhou em passar vários dias da sua lua de mel em um hotel submerso com praia, restaurante, no fundo do mar? Terá também sala de dança, academia, Vem se juntar aos mais de 3 milhões de pessoas que já acompanharam essa história. Você pode conhecer a história desse livro através do site da Amazon ou no aplicativo Amazon Kindle. O link está na descrição. Vem se apaixonar por Ian Hunter, o maior tecnólogo da América Latina. E lembrando que o canal tem um livro, Me Beijo Me Mata, físico, para sortear em breve. Então fique ligadinho aqui no canal, inscreva-se, compartilhe para os amigos. Em breve, iremos sortear esse livro totalmente gratuito. Não perca! E você, conhece a história? Já leu? Deixe seu comentário. E se ainda não leu, corre no link que eu deixei aqui na descrição e adquira agora mesmo. Vem amar, vem odiar Ian Hunter. Já tentei fugir, mas foi inútil. Não sei como ele sempre me encontra. E me traz de volta, dizendo que sou dele. Estamos casados. E eu odeio com toda a minha alma. Mas depois que abriu aquela porta... Não sei mais o que sentir. E... 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 O que é isso?